Olá Pedro, bem-vindo à EFID Talks, se gostaria de apresentar um pouco quem é você, com o que é a HUT International, fica à vontade. Vamos lá, eu tenho uma apresentação, não sei se você quer fazer um bate-papo, se é só eu apresentar, a melhor maneira... Perfeito, porque eu tenho uma apresentaçãozinha sobre a HUT, só para o pessoal que está aqui com a gente entender um pouquinho mais, eu faço parte da HUT International Business School, é uma faculdade de negócios, de administração, e a gente tem um escritório aqui na América Latina que ajuda todo o processo de aplicação dos alunos que estejam interessados, dá todo o suporte, e também trabalha no desenvolvimento de marca da universidade. Tem um fun fact que eu gosto de comentar bastante, é que eu sou um ex-aluno da faculdade, eu me formei pelo campus de Londres em 2019, e gostei tanto da minha experiência que hoje estou trabalhando com a faculdade aqui no escritório do Brasil. E já vai fazer dois anos e meio, então caso alguém tenha alguma curiosidade, alguma pergunta também em relação à minha perspectiva como ex-aluno, fiquem à vontade para perguntar. O que eu preparei aqui, eu tenho uma apresentação para resumir um pouquinho sobre a HUT, contar um pouquinho sobre a HUT, a gente até colocou o título de For Those Made To Do, porque é literalmente uma universidade bem prática, a gente preza em desenvolver as habilidades necessárias que os alunos precisam lá na frente. A gente não quer somente dar um diploma para um aluno, a gente não quer somente lecionar a parte acadêmica, e o aluno se graduar e correr com as próprias pernas, entendeu? Então a gente tenta desenvolver o máximo possível future leaders, né, que a gente gosta de falar. Então eu vou apresentar, tem alguns vídeos também, deixa eu compartilhar com você. Legal, agora sim. Perfeito. Só para vocês entenderem um pouquinho da HUT, né, você vê que eu estou até no meio da foto, foi na época que eu era Welcome Buddy no campo de Londres, recepcionando os alunos na Welcome Week, novos alunos, né. A gente tem uma Welcome Week que ajuda os alunos a se adaptarem melhor quando estão fazendo essa transição de outros países, né, e a HUT é muito internacional, vou até contar um pouquinho depois da questão da... das nacionalidades, dos campos e tudo mais. Mas para vocês entenderem uma parte mais técnica, a HUT, ela é uma American University, mas a gente tem os dois diplomas, o diploma americano e o diploma britânico. Então quando o aluno se forma, ele vai se formar com esses dois diplomas. E questão dos campos, a gente tem Boston, Londres, São Francisco, Dubai e Shanghai, tá. Falando um pouquinho, eu vou apresentar um pouquinho, em relação ao processo de aplicação, quem já esteja com... Com essa parte mais avançada, esteja no segundo, no décimo segundo ano, ou no terceiro ano do ensino médio, já está apto a fazer o processo de aplicação, e a nossa deadline é dia 1º de novembro, só uma parte mais técnica. A gente consegue fazer os alunos começarem em janeiro ou setembro, tá. Então caso alguém tenha interesse, eu vou estar lá na nossa sala até as 4 horas, então se alguém tiver alguma dúvida sobre o processo de aplicação, qualquer curiosidade, também fiquem à vontade. Mas o que eu queria contar um pouquinho mais é sobre a Holt, né, o porquê da Holt, o que é a Holt. Tem muita gente que acaba não conhecendo, acaba não escutando, e eu acho que é uma oportunidade muito boa de poder desenvolver um pouco mais esse entendimento do que é uma business school, né. A Holt, ela é muito focada em três pilares, né, parte global, futuro e pessoal. E eu gosto de resumir a Holt, que ela é uma nova, um novo tipo de escola de administração. Por quê? Porque a gente traz essa questão prática, a gente traz essa conexão com o mercado de trabalho, e a gente traz o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das habilidades. Liderança, comunicação, pensamento crítico, resolução de problema, negociação, criatividade. Porque é isso que o aluno precisa quando ele for trabalhar numa multinacional, abrir sua empresa, ou criar algum projeto em alguma startup, ou algo do tipo, tá. Então a gente não é aquele modelo tradicional, a gente não quer o aluno sentado na sala de aula com 200 outros alunos, professor jogando a matéria, você memorizando e fazendo prova. Não. A gente quer colocar você em projetos reais. Trabalhar com empresas, dar consultoria para empresas, resolver algum problema real que a empresa está tendo, entendeu. É esse terceiro pilar, que é essa questão prática, de trazer a parte acadêmica e conectar, aplicar ela na parte prática, né. Então, hoje business é muito isso. Business não é somente você sentar numa sala de aula, escutar o professor, memorizar e fazer um exame, né. É além das notas que você ganha através dos seus projetos, entendeu. Então a gente traz essa questão prática, tá. A Holt, um pouquinho mais técnico também, foi fundada por um dos maiores empreendedores europeus, o Bertolt Holt. Não sei se vocês conhecem. E ela é uma non-profit business school run by business people for business people. Então é um ambiente muito focado nesse desenvolvimento da administração, de negociação, de business, entender os pilares e tudo mais. A Holt é a primeira escola americana de business, universidade, faculdade americana de business, triplamente acreditada. Então isso garante a qualidade do nosso currículo, garante essas acreditações, garantem essa qualidade para você estudar e ter uma certeza de que você está tendo matérias que são acreditadas por essas três maiores acreditações, tá. Então somente 1% das business schools no mundo todo tem essas três acreditações. Aqui eu tenho um vídeo que é muito legal, que traduz um pouquinho da apresentação que a gente está fazendo aqui e traduz um pouquinho também da cultura do DNA da Holt. A gente chama muito do For Those Made To Do, tá. Então vou compartilhar com vocês. Agora sim. Agora sim. Isso é instintivo, é natural e funciona, então por que não aprende a business this way? O secretário para building a habilidade das empresas que realmente querem, é practice. Practice, practice, practice. Então por que não começar na sala de aula? At Holt, we take the theory, the research, the expertise, and we put the challenge into your hands so you find out what happens for yourself. We're not just about what sticks in your brain, but how you flex it, because real life is not found on an exam. And with one-to-one coaching from day one, there's no way you're not hitting your goals. Thanks, coach. Graduation, it's more than finals, showcase the skills you've learned with an online portfolio that speaks volumes in interviews, because grades alone don't show who you really are. P.S. With five campuses around the world, you're about to go global. There are a lot of places where you can learn about the business world. There aren't many places where you can live in. To learn business, you've got to do business. Makes sense, doesn't it? Holt, for those made to do. Perfeito. Eu adoro esse vídeo porque traduz bastante. O porquê da Holt, resume muito bem os pilares que a Holt foca nesse desenvolvimento, nesse aprendizado, e o que o aluno vai estar sendo exposto durante os quatro anos de estudo que ele vai estar fazendo. Então, falando um pouquinho de business, é o porquê de business, o que é a área de business. Aqui no Brasil a gente tem um estereótipo um pouco mais arcaico, né? De, ah, faz business quem não sabe o que quer fazer, faz business porque é uma área mais fácil, mas não. Eu gosto de falar que business é uma área que você consegue aplicar em qualquer indústria, qualquer setor. Se você quer trabalhar na indústria médica, você consegue. Se você quiser trabalhar na indústria financeira, você consegue. Se você quiser abrir a sua própria empresa, você consegue. Se você quiser trabalhar numa multinacional, numa startup, num family business, você consegue também. Hoje qualquer empresa tem que ter um setor administrativo, tem que ter os pilares de business. Empreendedorismo, gestão, marketing, finanças, a parte analítica hoje também que é muito importante. Então, a parte de análise de dados. Então, eu gosto de compartilhar bastante essa questão do porquê de business, né? Que ele é aplicável em qualquer área, em qualquer setor. E na HOLD a gente foca em três pilares, como eu estava mencionando, né? Você desenvolver essa questão global. Você entender o que está acontecendo no mundo. Hoje o mundo está muito globalizado. Então, você tem que entender, hoje está muito fácil de você fazer business com qualquer pessoa do mundo. Hoje está muito fácil de você contratar pessoas no mundo todo. A questão do futuro. O futuro está em constante mudança. A gente tem que estar refletindo essa mudança, entendeu? Então, a gente não pode estar estagnado somente naquilo que a gente pensa. Então, a HOLD está sempre mudando de dois em dois anos, de três em três anos. E adicionando coisas que o mercado de trabalho, o que o futuro está pedindo lá na frente. Então, hoje a gente foca muito nessa questão de tecnologia, na questão da sustentabilidade também. São tópicos muito fortes que os alunos precisam desenvolver também. E o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é as habilidades que eu estava mencionando lá na frente. Antes, no começo da nossa aplicação. Eu vou desenvolver um pouco mais esses três pontos, que é onde a gente explica um pouco mais sobre a HOLD. E aquilo que eu falei, business can take anywhere you want. É aplicável em qualquer lugar. Aqui tem um vídeo também, falando um pouquinho desses três pilares. Vou passar para vocês. Agora sim. Agora foi. Agora sim. Agora foi. Agora sim. 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 Pronto. Prontinho, vou compartilhar a tela de novo. Em relação ao currículo, o currículo da Holt, ele é desenhado para dar essa questão prática, desenvolver essas habilidades e o conhecimento que você precisa para ser bem sucedido em qualquer setor, em qualquer indústria, em qualquer lugar do mundo. Então, a Holt prepara os alunos para essa questão global. Por quê? Porque hoje eu estou aqui em São Paulo, amanhã eu posso estar no México, depois eu posso estar na África e você vai ter esse preparo, você vai ter essa adaptação, você vai ter essa flexibilidade para poder se adaptar, para poder fazer projetos em qualquer lugar do mundo. Então, o currículo, os dois primeiros anos, você vai montar uma base em business, então você vai ter os princípios de business management, estratégia, princípios de economia, você vai além de business também. Então, você vai desenvolver essas habilidades que eu estava mencionando, criatividade, pensamento crítico, liderança, vai ter aulas de tecnologia, de história, de ciências também relacionada à área de business. E os dois últimos anos, você vai ter a opção de escolher um major e um minor. Essas são as cinco opções de majors e as três opções de minors. Todas as majors podem ser uma minor também. Então, como eu estava mencionando, a questão do currículo, que é um pouquinho dos quatro anos do currículo da Holt. Você vai ter essa questão do entendimento de business, desenvolver os pilares de business e também além de business. E aí, os dois últimos anos, você vai ter a possibilidade de fazer um major e um minor. Todos os majors são aplicáveis para minor também. Então, você pode fazer um major em marketing e um minor em management, por exemplo. Em questão do tempo, a gente tem um degree bem flexible. Então, você pode fazer o standard degree, que são quatro anos. O degree com dois, de dois a três anos com transfer credits ou summer terms. Então, se você é um aluno de faculdade, você pode transferir seus créditos para a Holt também e agilizar os seus anos de estudo. Ou, se você quiser, você pode fazer o summer terms. O summer, o que acontece? A gente tem cinco campos, como eu mencionei. Você pode passar um verão estudando em algum desses campos. Você pode passar um, dois, três, quatro, quanto verão você quiser em algum dos nossos campos estudando. Então, você acaba agilizando também. Então, ao invés de se formar em quatro anos, você vai estar se formando em três, três anos e meio, dependendo do número de créditos que você fez durante o verão. E a gente tem a questão híbrida, o nosso degree híbrido. Que você passa, no máximo, dois anos através da nossa plataforma virtual, tendo as mesmas aulas que acontecem no campus, mas no seu computador, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E os dois últimos anos, você tem que passar, obrigatoriamente, em algum dos nossos campos, Londres ou Boston. Aqui a gente vai entrar agora um pouquinho dos detalhes daqueles três pilares que eu falei. A parte global, a parte do futuro e o desenvolvimento pessoal. Como você vai desenvolver esses três pilares na Holt. A primeira, a parte global. Você vai fazer parte de uma... De um grupo global, de uma diversidade global, você entendeu? Então, a gente tem mais de 141 nacionalidades no campus. E nenhuma dessas nacionalidades apresenta mais do que 8%. Então, você literalmente vai estar exposto a diferentes culturas, diferentes jeitos, diferentes nacionalidades. E você vai se tornar uma pessoa muito mais adaptável. Por quê? Porque você tem que ser mais flexível, você tem que escutar, você tem que... Parar, pensar, entender quem é aquela outra pessoa. A gente está acostumado com o tipo de cultura. Lá não. Lá você vai estar envolto com muita gente, com muitas pessoas, diferentes opiniões, diferentes jeitos. Então, você tem que desenvolver esse aspecto também. Os professores. Os professores são muito bem conectados com o mercado de trabalho, com empresas. Então, eu tive aula com o diretor da HSBC. No campus de São Francisco, a gente tem o fundador da The North Face também. Então, eles são professores do mundo todo. Então, tem professor da África, tem professor dos Estados Unidos, britânico, europeu. Enfim, é um ambiente muito global, um ambiente muito diversificado. A questão dos campos que eu mencionei, Londres, Boston, São Francisco, Dubai e Shanghai. Então, Londres e Boston são os nossos home campos, no qual você começa as aulas em janeiro ou setembro. E aí, a gente abre São Francisco, Dubai e Shanghai para o verão, que vai ali de maio até agosto. Aqui é um pouquinho da minha experiência em Dubai, quando eu fiz a rotação. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tenho um link de um blog que eu escrevi sobre a minha rotação. Depois, passa lá no nosso stand e eu compartilho o link com vocês também. Aqui é um pouquinho da localização. Está bem localizado o campus de Boston, ali na divisa entre Boston e a cidade de Cambridge, onde ficam todas as universidades. Ficam uns 15 minutos andando no centro. E aqui o de Londres também fica no centro financeiro da cidade de Londres. Ficam uns 10, 15 minutinhos andando da Tower Bridge. O segundo pilar, a parte do futuro. Aquilo que eu falei, o futuro tem constante mudança e o seu currículo, o seu estudo tem que refletir essa mudança. Você tem que desenvolver esse growth mindset para poder antecipar o que vai estar acontecendo lá na frente e você não ficar para trás, entendeu? Então, a Rolte foca muito nessa questão disruptiva, inovação, de trazer soluções criativas para os business challenges, entendeu? Então, você vai ter chance de aprender sobre os disruptive technology, artificial intelligence, blockchain, energy of the future, robotics, entre outras. E também aquilo que eu mencionei, sustenabilidade. Sustenabilidade hoje está muito forte. Se uma empresa não tem uma estratégia de sustenabilidade, ela vai ficar para trás. Ela vai perder contratos, ela vai perder mercado por não ter essa visão. Você entendeu? Aqui a gente pode passar. E também a questão do futuro não significa só antecipar o que vai estar acontecendo lá na frente, mas também se preparar para o que pode vir. Você entendeu? O que você vai estar fazendo lá na frente. Então, a Rolte preza que o aluno que se forma, ele pode fazer uma eletiva todo ano. Então, ele nunca vai parar de estudar. Então, a Education for Us never ends. Então, a gente tem mais de 120 opções de matérias que o aluno graduado da Rolte pode fazer. A gente tem mais de 70 alumni chapters e mais de 25 mil alunos graduados na Rolte. Então, é uma comunidade bem grande e uma comunidade que nunca vai parar de crescer. Entendeu? Eu, por exemplo, fiz a minha free elective agora em julho. E eu fiz sobre sales management. Fiz com o pessoal do campo de Londres. A gente fez virtual, mas quando a gente voltar para um modelo no qual a gente estava na pandemia, no caso, né? Agora, voltando para essa questão mais presencial, você vai poder fazer essa free elective também, depois de você se formar, né? Aqui o desenvolvimento pessoal. Eu tenho até uma pergunta para vocês, mas eu vou passar um pouquinho. Mas aqui só para vocês entenderem. A Rolte não é somente você ter uma boa nota, ter um networking excelente, fazer um working experience. Aqui o que vai diferenciar você? O que você vai ter que desenvolver? Esse mindset. Você ter essa mentalidade. Você entendeu? Então, desenvolver essa mentalidade para você poder ter uma proatividade, ter um engajamento, sair da sua zona de conforto. Você entendeu? E eu gosto de falar bastante que a experience is your best teacher. Quanto mais experiência você tiver, quanto mais engajado, envolto, envolvido em projetos dentro e fora da faculdade, maior vai ser a sua experiência, maior vai ser o seu desenvolvimento e o seu aprendizado. Então, por isso que a Rolte preza bastante de conectar os alunos com empresas, com clubes, com sociedades, com partes essas curriculares também, tá? E a gente faz isso através dessa questão prática, né? Que eu estava mencionando. Colocar a teoria na prática para você descobrir os seus pontos positivos e negativos, tá? Aqui é um pouquinho das empresas que recentemente trabalharam com os alunos da Rolte. Então, a Amazon foi a empresa que fez um projeto em 2017. Eu fiz o meu business challenge com a McLaren Fórmula 1. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a gente tinha que reinventar o sponsorship model da McLaren. Então, a gente passou cinco meses, dividimos os alunos em grupos, né? A gente passou cinco meses compartilhando a nossa ideia, montando a nossa ideia, fazendo toda a pesquisa. Conhecemos a fábrica da McLaren, conhecemos os diretores, a equipe de marketing da McLaren. Para quê? Para a gente poder entender e aplicar isso na nossa ideia que a gente estava para apresentar para a McLaren, tá? O Facebook foi a empresa que recentemente trabalhou com os alunos, agora em 2021. Fizeram um projeto entre... O Facebook, no campo de Boston e de Londres, tá? Então, foi muito bem desenvolvido, assim, esse projeto, no qual a gente tinha que resolver um problema real também do Facebook. Foi muito legal. Aqui um pouquinho da questão empreendedora, né? A gente tem uma incubadora de negócios, no qual você pode colocar a sua empresa, a sua ideia no mercado de trabalho, através da ajuda do professor, de consultoria externa e dos alunos também. Aqui um pouquinho na parte essa curricular, a gente foca em três pilares, profissional, social e esportivo. E o mais legal é que você pode criar o seu próprio clube, tá? Então, eu, por exemplo, em 2015, entrei na Holt, não tinha o time de tênis. Eu fui e criei o time de tênis junto com uma galera que estava interessada. Um pouquinho do que acontece depois que os alunos se formam na Holt. A gente tem uma equipe especializada em times de... em carreiras, né? Em desenvolvimento dessas habilidades de carreiras. E aqui é o que aconteceu em 2020, 2019, 2020. Foram mais de 2.250 one-to-one consultations. Mais de 1.200 companhias atenderam eventos da Holt. E mais de 375 eventos hosted pela Holt Globally, sabe? Então, é uma equipe bem legal. E o resultado de tudo isso é que a classe de 2021 recebeu ofertas, né? E aceitaram empregos em mais de 136 companhias, em 41 países diferentes. Que é um pouquinho quebrando essa porcentagem geral, né? 62 trabalhando full time, 14% no family business, 13% começaram a sua própria empresa. E 11% estão fazendo algum estágio pago. Aqui é um pouquinho das empresas que recentemente contrataram os alunos da Holt. Tem o Zafar, que estudou comigo no campo de Londres. Hoje está na Google, lá em Dublin. Então, você vê que tem um mercado muito grande, desde que você seja proativo. Desde que você esteja ali sempre querendo algo mais. Saindo da sua zona de conforto. Você entendeu? Esse é um pouquinho aqui, um pouquinho do application process da Holt. Uma parte mais técnica, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. As oportunidades de scholarship também. A gente tem várias oportunidades. Tanto focado na parte acadêmica, a parte de mérito e a parte de need-based também. E aqui é o meu contato. Caso vocês queiram entrar em contato. Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Eu fico à disposição. Não sei se a gente tem um minutinho para perguntas. Não sei, eu não consigo ver o chat agora. Mas a gente abre um pouquinho para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, fica à disposição. Bem legal, Pedro. Bem legal mesmo. A gente tem bastante perguntas sobre a rotação. Que acho que você acabou entrando nessa parte. Como que funciona essa escolha dos países da rotação? Se é por área, se é por... Não, isso é da Holt. É o campus da Holt mesmo. Então, o que acontece? Você pode fazer quantas rotações você quiser. Você entendeu? Você pode ficar no campus de Londres. Passar seu primeiro ano em Londres. O segundo, se você quiser ir para Boston, você pode estudar em Boston. Se você quiser depois voltar no seu terceiro para Londres, você consegue também. Você entendeu? E aí a gente abre Dubai, Xangai e São Francisco durante o verão. São um termo de dois meses. Você vai ter duas matérias em algum desses campos. Eu, por exemplo, quando eu fui para Dubai, eu tive branding e luxury marketing. Então, foi duas matérias na área de marketing que eu fiz. Mas isso vai de acordo com o seu currículo. Tem várias oportunidades. Você pode também fazer o summer em Londres e em Boston. E são todos os campos da Holt. São todos a mesma estrutura. Nenhum curso adicional. É a mesma... Toda a estrutura é a mesma da Holt. Entendeu? E aí cada campus tem um foco numa área diferente? Não. Todos os campos têm o mesmo foco. O foco da Holt é business, em geral. Independente do campus que você estuda, você pode fazer aulas de marketing, de management, de finance, de entrepreneurship, de business analytics também. Você entendeu? Não é porque você está em Boston que você vai aprender sobre finanças. Não é porque você está em Londres que você vai aprender sobre marketing somente. Você entendeu? Bem legal. Bem legal mesmo. Tá certo. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. A gente deixa aberto o stand da Holt no Higher Education. Então, qualquer outra dúvida que tiver sobre a rotação, sobre a Holt, sobre os cursos oferecidos, entre em contato com o Pedro lá no stand. Agradeço de novo a sua presença aqui. Exatamente. E aí E aí